Gravo esse vídeo ainda no final da noite de 12 de março de 2018, que ainda vive no dia, que ainda é o dia, ainda é o dia do grande movimento que houve em Brasília por parte das Mulheres, um movimento chamado das Mulheres com Lula pela Democracia, coordenado pela minha amiga jornalista Zezé Wies, que é muito empenhada, muito engajada nesta luta contra a injustiça sofrida pelo ex-presidente Lula e contra o massacre da democracia, destruindo a soberania do nosso país, com todos os nossos direitos. Sabe, quando eu vejo mulheres assim, destacando pequenez, mulheres grandiosas destacando o mau lugar ocupado por Dona Carmen Lúcia, que alguns já chamam de Carmen Lúcifer. A Dona Carmen, eu realmente me impressiono, sabe? Aí me lembro de um amigo meu, professor, foi meu professor, grande sábio, Milton Schwartz, biblista, especialista em Bíblia, muito bom em Bíblia, respeitado ecumenicamente, talvez às vezes até o tenha conhecido. Ela que se envolve com as questões assim, dos indígenas, dos pobres, talvez até tenha conhecido o Milton o Milton Schwartz. O Milton costumava dizer que os evangelhos, principalmente o evangelho de João, foram escritos, foram escritos por mulheres. E ele gostava de destacar aquele movimento de mulheres após a ressurreição de Jesus. Aquele mito das mulheres que correm o túmulo, depois saem correndo rua fora para acordar os homens que dormiam, os discípulos de Jesus descrentes, na penumbra, no medo, se encolhiam diante da estrondosa perseguição sofrida. E foram as mulheres, foram as mulheres as grandes responsáveis pela denúncia da morte, pela denúncia da crucificação, pela denúncia da perseguição que os primeiros cristãos sofreram e que o próprio Jesus, da qual Jesus mesmo foi vítima. Pois bem, quando eu vejo essas mulheres assim corajosas como a Zezé, o Aes e tantas outras que vão à frente do Supremo Tribunal Federal, que acha que está com a bola toda hoje, que acha que comanda uma ditadura, que tem nas mãos o poder e que acha que a presidenta, eu gosto de ser presidenta porque ela não gosta disso, não gosta de ser chamada de presidenta, ela diz que o correto ponto de vista da língua é dizer presidente, Carmen Lúcia se acha a presidenta do Brasil também. Quando pratica enormes deslizes, não pauta a reclamação, o grito nacional pelo habeas corpus, por julgar, por rever essa decisão de prender os condenados de segunda instância e tal, afrontando a constituição que levanta a bandeira até o fim da inocência, da presunção de inocência. Pois Zezé, o Aes e todo o seu movimento das mulheres com Lula pela democracia, tem consciência de que lutar contra esse abuso encarnado por dona Carmen Lúcia é lutar pela democracia, é lutar pela justiça, é lutar pelo direito, é retomar nas suas mãos o movimento das mulheres da ressurreição pela vida, contra a morte, contra o atentado aos direitos das pessoas. Então eu cumprimento aqui a minha amiga Zezé, como cumprimento todas as mulheres estão nessa luta e ajudam a convocar para o dia 19, lá para frente do Supremo Tribunal Federal, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não acaba a água, aumenta o volume da água. E a prova está aí, a dona Carmen aceita conversar com o advogado do ex-presidente Lula, pautar afinal uma conversa com o advogado sepulvida pertence, advogado de defesa do ex-presidente Lula. É preciso pressionar, é preciso não ter medo. E finalmente, bacana aquela placa que o movimento das mulheres com Lula pela democracia é colocar na frente do Supremo, para desmascarar o Supremo Tribunal Federal, que já mandou uma mulher, já na história do Brasil, durante o governo Getúlio Vargas, sob o banditismo de Filinto Miller, já mandou uma mulher para as fornalhas Adolfo Hitler, Olga Benário. E agora, como diz a placa, vou mostrar agora aqui, como diz a placa, querem mandar a cabeça de Lula para a Globo, querem cortar a cabeça de Lula a pedido da Globo, como se a Globo hoje fosse a nova Herodias que perde a cabeça de João Batista, João Batista e Lula. É preciso reforçar essa luta. E as mulheres têm um grande papel, um fundamental papel, um destacado papel nessa luta, porque elas sabem, elas sabem o que significa democracia, porque democracia também é fêmea. Elas sabem o que é justiça, porque justiça também é feminina. Elas sabem o que é soberania nacional, porque soberania também quer ser vida, vida com abundância para os filhos dessa pátria. Abraços críticos e fraternos na luta ao lado de Zezé, Wains e de todas essas mulheres que lutam heroicamente pela justiça social e pela democracia em defesa de Lula. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti